Bom dia galera, vamos aí para o primeiro vídeo aqui de 2019 E a gente vai fazer uma pintura aqui mesmo na cidade Num ângulo aqui da cidade E a gente está se dirigindo até esse local Para fazer a nossa primeira pintura, o nosso primeiro vídeo de 2019 Aqui na minha cidade mesmo em Monteiro Ok pessoal? O vídeo de hoje, a pintura vai ser no sketchbook Como vocês já conhecem, eu fiz a estreia dele lá em João Pessoa Lá na Praia de Tambaú E a pinturinha hoje vai ser simples também Só um sketch mesmo No próprio sketchbook Para a gente começar os vídeos aqui de 2019 Ok pessoal? Então vamos comigo aí até o local Até o ângulo escolhido aí para fazer essa pintura Beleza? Vamos lá E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto